Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fora da TV, há um bom tempo por conta da pandemia, Silvio Santos recebe fã de pijama em sua casa. Sempre bem-humorado, Silvio tirou fotos e assinou a camiseta do admirador. Veja. Vai desse lado aqui, ó. A gente vai filmando e tirando foto. Aí, aí... É, depois que eu vou ficar para o amor, você vai me dar um todo dia, né? Seu menino... Você vai usar essa camisa? Eu vou aguardar de lembrança para o resto da minha vida, né, Silvio? Ah, tá bom, você sabe. Aosentio Matheus, meu pai aqui... Tem o pano número um. Eu sei, mas a um... É, nós estamos com o pano também. Aosentio Matheus... Esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.